Oi, galera do Kids Fun! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui pra mais um Você Decide! E dessa vez é o Você Decide, a bolsa estourou. Eita, estourou a bolsa. O que vai acontecer, Rafa? Não sei, vocês vão decidir, então já capricha no like! A nossa meta é 80 mil likes pra ser aí a segunda parte desse vídeo, então capricha no like aí embaixo. E o Luiz tá começando o vídeo com a blusa do Flamengo. Que é meu time, né, galera? Tô torcendo pro Mengão. E você, Rafa? Qual o seu time? Eu sou o Vascaína e eu quero saber de vocês. Qual que é o seu time? Comenta aqui embaixo pra gente saber também qual o time que você torce aqui do Brasil. Ou de fora do Brasil também, comenta aqui embaixo, né, Rafainha? É, galera, e nós temos encontro marcado em vários lugares. Dia 21 nós estaremos em Fortaleza e dia 22 na Bahia. Pra encontrar com vocês, dia 28 também nós estaremos em Curitiba. A galera, todas as informações de onde, como se esses eventos, estão aqui embaixo. Então dá uma olhadinha pra ver, gente, vai ser muito incrível. E tem que se inscrever no canal. Tem que se inscrever pra ser um kids, fã de carteirinho e fazer parte da nossa galera. Então vem, vem ser um inscrito. Agora chega de papo e se você quer assistir... Se prepare e valorizar! Ai, amor, eu tô tão ansiosa pra chegar do nosso bebê! Ai, amor, eu também, né? Ai, não vejo a hora. O importante é que ele vem com muita saúde, né? Com certeza. Você arrumou as coisas? Ai, eu já lavei tudo, já passei, tá tudo cheirosinho. Comprei aquele sabonete neutro pra não dar alergia na criança, né? Eu li em algumas matérias. Mas eu escutei falar que já tem que ficar tudo pronto na bolsa, tudo arrumadinho uns meses antes, né? Eu não sei se é verdade, mas eu acho que seria bom, né? Claro, claro! Isso tá falando em todos os sites, tem que arrumar tudo uns meses antes, né? Aham. Então, a gente tem que arrumar, né, meu amor? A gente já preparou tudo, mas cadê? A gente não comprou a bolsa. É verdade, a gente tem que comprar, né, amor? Eu esqueci. Amor, peraí. Fala, amor, o que foi? A gente não vai lá comprar a bolsa? Vai, mas tem que ser depois, né? O carro acho que tá com problema ainda. Problema? Mas o que você vai fazer agora? Ah, eu tenho que tomar um café, né? Um café da manhã bem nutritivo, assim, com frutas e tal. Acho que a gente tem que encontrar o bebê, né? Ele tem que ficar fortão, né? Igual aqui, ó, o pai. Tem que ficar mais forte que o pai. É, e o que você vai comer? Ah, banana, mamão, várias coisas. Tá, eu vou mexendo no carro, né, pra consertar aquele problema. Eu não sei se é motor, se ele não tá pegando, eu vou dar uma olhada lá e vou tentar consertar. É importante, né? Tá, não demora não pra gente sair logo? Tá bom. Tá, eu vou lá também. Ah, vamos ver se eu consigo consertar esse carro. Qual será o problema dele? Eu coloco gasolina, ele não funciona em guiça. Eu coloco óleo, ele não funciona em guiça. O que será? Será que tem alguma coisa solta? Não pode ser o óleo. Ah, tem que tá com o óleo sim, hein? Estranho. E eu, hein? Pode estar sem água também, hein? Ah, não. Será que tem um cabo solto? Pode ser. Oi, tia. Tô ótima, senhora. Ai, que bom. Não, a gente não sabe o sexo, não. Ah, o Pedro, ele quer menino. Eu não importa. Eu quero que venha com saúde. Tô, tô me alimentando bem. Mas a gente tá tranquilo. O médico falou que ainda vai demorar. É. Não, não. A gente ainda não escolheu. Se a senhora quiser falar alguma questão de nome, vai que eu gosto. Ai, tia. Não, esses nomes são muito complicados. Eu quero, assim, um nome simples, sabe? Nada muito complicado. Nome fácil de falar. Quero também que seja uma das primeiras letras do alfabeto. Pra não ficar por último no colégio. Essas coisas, né? Tá bom, tia. Tá. Claro, óbvio da senhora. Obrigada. Tchau. Ai, que linda. Ai, tô com uma fome. Ai. Ai. Ai, nossa. Será que foi isso? Será que são gases? Eu, hein? Vamos ver se vai. Vamos ver. É isso aí. Funcionou. Valeu a pena. Que beleza. Boa. Consegui consertar. E era o quê? Consegui consertar. Dei uma mexida lá. Não sei o que era, não. Mexi lá no cabo, lá na frente. Puxei os tubos e tá funcionando, né? Ligou. É isso que importa, né, amor? Eu tô feliz que agora a gente pode ir lá naquela loja, né? Que você queria ir pra ver a bolsa. Ai, eu tô muito ansiosa, amor. A gente não sabe qual cor vai escolher, né? Mas, ai, só de pensar naquela bolsa, a gente colocar fraldinha. Ai, que sonho. Eu queria que fosse azul. E essa patóquia que você tá comendo é o quê? É banana. É a médica que me mandou. Ai. Ai. O que que foi, amor? O que que foi? Ai. O que que foi? Ai. Eu tô sentindo uma dor aqui. Calma aí. Já passou? Passou. Eu senti essa dor também na cozinha. Eu acho que pode ter gases. É, pode ser. É. Come tudo, porque você tem que ficar com a barriga cheia, né? Alimentar o bebê também. É, eu vou comer tudo. Mas, amor, eu vou sentar ali em frente à TV pra ficar vendo os programas sobre maternidade. Tá. Eu vou tomar banho aqui. Eu tô sentindo um pouco sujo, né? Ah, é, né, amor? Você fica mexendo no carro, tem que tomar um banho mesmo. É bom. Ai, ai. Aproveitar o banho agora e esquecer minha toalha. Põe pensar que daqui a algumas semanas meu filho vai estar aqui. Vai ser uma nova fase da minha vida. Vou ter que tomar banho com ele. Vou ter que dar banho nele. Vai ser incrível. Espero que fique tudo bem. Que ele venha com saúde, né? Ou ela. Será que vai ser menina ou menina? Vamos, vai. Vamos logo pegar minha toalha. Ai, é que tá dizendo que o bebê costuma nascer com 40 semanas e pode chegar até 42. Então me dá falta, né? Ainda falta. A gente ainda tá com 38. Ai, eu fico tão ansiosa vendo essas coisas. Ai, será que vai ser parecido comigo ou com o pai? Ai, que ansiedade. Eu não posso. Eu não posso ficar vendo isso, não. Ou senão eu fico muito ansiosa. Chega, chega. Por onde chega? Ai. Ai, eu preciso fazer alguma coisa pra passar essa ansiedade. Só fico pensando no bebê, como vai ser o rostinho dele. Ai, vou dobrar essas roupas. Amor? 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 Oi, amor. O que você tá fazendo? O que foi? Que isso? Você tá grávida. Você não pode fazer isso. Você não pode ficar pegando peso. Mas, amor. Eu preciso dobrar essas roupas. Não. Tá tudo assim. Vai ficar tudo amarrotado. Dá um jeitinho nessa área. Tá tudo avançado. Eu tô muito ansiosa. Eu venho pra cá. Um minuto pegando a toalha, ao invés de você pegando peso, fazendo esforço. Você sabe. Você não pode fazer isso. Ó. Faz o seguinte. Vai lá pra sala. Fica lá descansando um pouco. Vê a TV. Eu vou dar um jeitinho nisso aqui. Eu vim aqui pegar a toalha pra tomar banho. Mas, já que você tá fazendo exercício aí, ó. Eu vou fazer essas coisas. Vou arrumar elas já direitinho. E depois eu vou pra lá tomar um banho e ficar junto com você. Tá bom? Tá bom, amor. Mas é que eu fico pensando só no bebê. Como vai ser o roxinho. Tô muito ansiosa. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Fica tranquila, amor. Vai dar tudo certo, tá? Tá tudo. Vai lá. Ai, gai. Ai, que tentada. Ai. Ai, ai. 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 O que que é isso? O que que é isso? Ai, ai, ai. Amor. Amor. Corre aqui. O que aconteceu, meu Deus? Corre aqui. Ai. O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi? A bolsa. O que que foi? A bolsa estourou. A bolsa estourou. A gente precisa ir pro hospital agora. A gente precisa ir agora. Calma, calma, calma. Cadê a malda? A maternidade vai pegar. A gente não pegou nada. Vamos pro carro. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, tá doado muito. Calma, amor, calma, 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 calma. Você vai ficar bem, tá? Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Respira, respira. Lembra da contagem. Faz a contagem. Você lembra que a gente fez o treino uma vez. Não era pra isso estar acontecendo, amor. Não era pra estar... Amor, amor, o carro não tá pegando, amor. Não, não é possível. Você não falou que tinha consertado. Eu sei. Vai, funciona. Não tá funcionando, não tá funcionando. Ai, não tá bom. Calma, amor, calma, calma. O que a gente vai fazer agora? Eu não sei. O que a gente faz, amor? O que a gente faz? E aí, galera? Vocês gostaram desse vídeo? Eu gostei bastante. Não sei o que vai acontecer. Mas você decide o final dessa história. Então tem duas coisas pra comentar nesse vídeo. O final da história e... Qual é o time que você torce? É isso aí. Deixa a sua ideia. E do ladinho, assim, eu torço pro Flamengo. Eu torço pro Vasco. Comenta aqui embaixo. Eu torço pro Vasco, gente. Vasco. Quero ver quantos vascaínos tem aqui. Quantos flamenguistas. E etc, 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 etc. São Paulinho, né? Tem umas pro Santos também. Tem muitos. Muitos times por aí. Corintianos. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. A gente quer conhecer vocês. Então comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal pra ser um KidsFan de Carteirinha. E deixa o quê? Muito like. Bate a nossa meta aí embaixo pra gente fazer logo a segunda parte desse vídeo. Pra você não perder nada, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.